Olá, seguidores, ouvintes da Rádio Cidade, leitores do Jornal Alto Chiqui, estamos aqui nas obras da Avenida Júlio Rosa, em Ibirubá. Essa grande obra, né, de mais de 3 milhões de reais, que vai mudar a cara do novo acesso aqui do município. E a gente vai mostrar pra vocês o que está sendo feito aqui e que vai ficar embaixo da terra. Por exemplo, essa canalização, né, Bocas de Lobo, pra a parte pluvial, né, Águas da Chuva, né, que está sendo construído aqui. Lá no início nós temos mais uma, né, esse instante aqui também trabalhando aqui uma patroa, né, uma moto niveladora. E a gente vai mostrando aqui também a continuação dessas obras, né, que são o início, né, o alicerce desta avenida. E aqui a gente tem uma canalização bem interessante, né, onde foi construída a nova também, com tubos de metro, né, como são chamados. Aqui, inclusive, já corre a água, ó, né, e aquela boca de lobo que a gente mostrou lá, ela deságua aqui e segue, então, pra baixo, né, o sentido da água que está correndo nesse sentido que a gente vai mostrar pra vocês. Né, isso aqui tudo vai ficar debaixo, né, do asfalto, debaixo do concreto, depois que a avenida for inaugurada. E pra gente ver como é feita nessa estrutura, olha aqui mais um tubo de metro, né, e aqui a canalização que foi feita também, né, é da rua do Monsel Filho, né, e arredores aí da parte alta do centro da cidade, né. Isso aqui foi tudo estruturado já com um tamanho maior pra poder garantir, né, que a água seja rapidamente despachada aí pra quando houver chuvas. Aqui foi aberto uma grande, uma grande abertura também, um canal, né, que vai levar um tanto dessa água, fazer esse esgotamento aí, buscando aí um sentido aí ao rumo, ao rio pulador ou, né, algo do tipo. E a gente vai lá no fundo agora mostrar as galerias que serão construídas. Vem com a gente!